Os integrantes da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do que investiga ações ou omissões de agentes públicos nos casos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano, que culminou com a depredação de próprios das sedes dos três poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, os integrantes dessa CPMI estão reunidos agora pela manhã para ouvir o depoimento do jornalista Wellington Macedo Souza. Ele é cearense de Sobral. E ele começou o depoimento na parte que é reservada ao depoente, esclarecer algumas das suas razões antes de ser inquirido pelos senadores e deputados. Ele começou dizendo que não ia responder a nenhuma das perguntas porque ele e os seus advogados não tinham conhecimento do inteiro teor das denúncias feitas contra ele no poder judiciário. Então, ele sequer usou o tempo de 15 minutos para prestar alguns esclarecimentos em sua própria defesa, dizendo isso. E manteve essa posição quando começou a ser inquirido pela relatora da comissão, a senadora Lisiane Gama. O Wellington Macedo Souza tem realmente uma vida muito atribulada aqui no Ceará e em Brasília. Ele começou com essa sua atuação política em Sobral, na época em que era prefeito de Sobral, o hoje senador Cid Gomes. Cid foi prefeito oito anos em Sobral, depois foi governador mais oito anos e agora é senador da República. E o Wellington Macedo sempre fez uma campanha de oposição contra o grupo político do senador Cid Gomes e seus aliados. Por isso, ele tem, segundo relato feito pela relatora da CPMI, tem ao menos, pelo menos, cem processos, cem, tramitando no judiciário do Estado do Ceará.